É o seguinte, você sempre teve dúvidas sobre o bendito do handicap asiático, parece difícil, às vezes você não consegue entender, esse barba do caramba, toda hora ele fala de handicap asiático, meu Deus do céu, eu não sei, eu não entendo o que é handicap asiático, calma, calma que depois da vinheta eu vou te explicar, o handicap asiático descomplicado, vai ficar fácil, eu te prometo, eu vou fazer uma série de vídeos e esse primeiro vídeo nós vamos começar do básico e eu vou aos pouquinhos te mostrar os handicaps asiáticos quebradinhos, os inteiros, então se prepara depois do nosso excelentíssimo DJ soltar essa excelentíssima vinheta, eu vou te explicar handicap asiático passo a passo. Fala galera, eu sou o Domino Pereira e eu queria te dar um recado muito rápido, e presta atenção no teu documento também, a gente já vai te dar valor a mim. E esse universo, você vai te colocar... Fala galera, beleza com vocês? A câmera tá bem próxima, pode até ser que eu esteja fora do quadro, não tem problema, eu aproximei de propósito porque nós vamos usar a lousa nesse vídeo aqui. Eu prometi pra você e eu quero te mostrar o que raio é handicap asiático, como esse handicap maluco funciona. Eu não vou falar a teoria do handicap asiático aqui, porque esse vídeo vai ficar de duas horas ou mais. Então vamos direto na prática, se você tem dúvida o que é handicap asiático, procura aqui no meu canal, entenda por que que eu só aposto com handicap asiático e só recomendo que você faça uso desse tipo de handicap e não use o europeu, combinado? Então vamos lá. Handicap asiático, o que que tem que ter na tua cabeça pra você entender como ele funciona? Basicamente, o handicap asiático, ele tem uma diferença do europeu, que é o que? É possível que dependendo da linha, eu vou mostrar aqui, que você vá trabalhar, a sua aposta seja, primeira opção, vamos colocar as opções possíveis, primeira opção, ganha, segunda opção, perdida, tá? Então sua aposta pode ser ganha e pode ser perdida. Porém, ah, porém, tem aqui uma terceira opção, devolvida. Ou seja, Danilão, se eu apostar com handicap asiático, pode ser que a minha aposta seja devolvida? Sim, vou mostrar pra você. O vídeo de hoje é sobre apostas devolvidas com handicap asiático. Mas, segura aí, eu não vou explicar nisso nesse vídeo, tá? Mas existem outras opções, outras coisas que podem acontecer com as suas apostas quando você usa linhas asiáticas, tá? O que que pode acontecer? Uma mistura disso aqui. A sua aposta pode ser Meio ganha Vamos previar? Meio ganha, meio devolvida. A sua aposta pode ser Meio perdida Meio devolvida. Nunca vai acontecer Meio ganha, meio perdida, tá? Sempre ela vai ser devolvida metade. Ou metade devolvida, metade ganha Ou metade devolvida, metade perdida. Não vamos falar nesse vídeo disso. Vamos com calma? Vamos no beabá? Vai ficar mais fácil pra quem não tem noção de handicap asiático. Então, ó Isso aqui falaremos no próximo vídeo. Combinado? Vamos focar aqui, ó Ganha, perdida e devolvida. Tá? Vamos lá. Vai jogar Brasil Do Caicai Ou, desculpa, do Neymar Contra Argentina Do Messi Que letra feia, hein, Danilo? Meu Deus do céu, velho. Ainda bem que eu tenho uma Eu podia ser médico, cara. Brasil versus Argentina Aí O handicap dessa partida é assim, ó Menos um Asiático Essa é a sigla, tá? Significa Asian Handicap E mais um pra Argentina Não vamos olhar pras cotações, tá bom? Porque não vai fazer diferença nenhuma Eu só quero explicar a linha pra vocês E se eu ficar colocando cotação Pode ser que confunda a cabeça de todo mundo Imagine o seguinte Você apostou no Brasil, tá? Quais situações Você apostando no handicap Menos um Para o Brasil Você vai ganhar a aposta Presta atenção aqui, galera Que se fugir o raciocínio Aí a casa cai Você vai ter que dar Voltar no vídeo Então Apostou menos um Brasil Você só ganha Se o Brasil ganhar essa partida Por dois Ou Mais Goals De diferença Óbvio Então O seu único jeito de ganhar É esse Tá? Sair do quadro Dizem que no YouTube é feio, né? Sair do quadro Tá? As frescuras do caralho Sair do quadro mesmo O vídeo é meu, velho Se eu quiser eu saio YouTube Beleza? Win Dois ou mais gols, tá? Quando é Que essa aposta Pode ser devolvida? Vamos chamar Devolvida de void Que é o nome Mais clássico Mais utilizado mundialmente Beleza? Então void Quando essa aposta É devolvida? Quando exatamente O Brasil ganha Por exatamente Um gol de diferença Então por exemplo Se o Brasil ganhar Esse jogo Por 1x0 Por 2x1 Por 3x2 Por 4x3 Por 10x9 Por 35x34 Então se o Brasil ganhar Por tudo isso daqui Qualquer um Resultado Seja por 1 gol De diferença A sua aposta É devolvida Quando é Que a sua aposta É perdida? Parte ruim do vídeo A sua aposta É perdida Quando o Brasil Ou ele empata Seja em qualquer um Dos placares Obviamente Ou Obviamente Quando o Brasil Perde o jogo Então velho Empatou 0x0 1x1 2x2 20x20 100x100 A sua aposta É perdida E obviamente Se o Brasil Perde o jogo Por qualquer placar A sua aposta Também é perdida Então repara Numa coisa Um handicap asiático Menos 1 É uma linha agressiva Por que Que é uma linha agressiva? Porque Pô Pra você ter um win Nele Pra você ganhar Você tem que ganhar Essa partida Por 2 ou mais gols Não tem outra escolha Ou é 2 ou mais Ou você tem que torcer Pro void Tem até uma brincadeira Que a gente faz No Telegram Às vezes quando a fase Tá ruim Você vai lá E faz uma aposta Aí você fala Meu Deus do céu Eu vou torcer Pelo menos no void Que é o que? Eu não saio com lucro Mas pelo menos Não perco nada Que é o famoso devolvido Então é isso Esse vídeo É pra linha Mais básica Tá? Vou fazer uma série De vídeos Esse aqui é o vídeo 1 Eu só tô explicando O handicap asiático Inteiro nesse vídeo Que o inteiro Só te dá 3 opções Ganha, devolve ou perde Tá? Próximo vídeo Eu vou entrar Na parte dos quebradinhos O famoso Menos 0,25 Menos 0,75 Por aí vai Tá? Repara uma coisa Essas linhas aqui Elas são iguais Tá? Por exemplo Eu tô falando Brasil menos 1 Se eu tivesse falando Brasil menos 2 É a mesma coisa É só você colocar Um gol a mais Tá? Então se fosse menos 2 O Brasil teria que ganhar Por 3 ou mais gols De diferença E por aí vai Então você vai somando Um gol em cada lugar Pessoal Eu já pedi Eu vou fazer uma tabela nova Tá? Uma tabelinha Top Já tinha aqui no canal Mas o rapaz que faz Pra mim as artes O Mito, o Jonathan Vai fazer pra mim Uma arte bem massa E eu vou disparar Lá na minha lista VIP Então se você não tá inscrito Se inscreve É gratuito É grátis Se inscreve aqui O link tá aqui na descrição Desse vídeo Porque eu vou colocar Todas as linhas lá Então você vai bater o olho Pô, menos 1 Onde é que eu ganho Onde é que eu perco Menos 3 Menos 79 Vai tá lá Mentira Menos 79 não vai tá Mas o resto vai tá Tá bom? Então ó Isso aqui é o handicap simples Beleza? Próximo vídeo Fica ligado Eu vou colocar até Numa playlist Pra ninguém perder O handicap quebradinho Fechou? Se você curtiu o vídeo Velho Eu sei que você curtiu Tenho certeza Deixa teu like Se inscreve aqui no canal Beleza? Ajuda o barba Tamo junto Mega misturado E é nóis Valeu! Música Música